O ex-marido da apresentadora Ana Hickman pediu a prisão dela por alienação parental. Renan Filza está acompanhando esse caso. Renan, o que alega a defesa de Alexandre Corrêa? Oi Carol, tudo bem? A gente explica direitinho esse caso, esse que é mais um capítulo dessa história da apresentadora Ana Hickman e de seu ex-marido Alexandre Corrêa, que agora, por meio de seus advogados, está fazendo esse pedido de prisão da apresentadora em até 24 horas. O motivo, como você bem destacou, alienação parental. Ou seja, a alegação da equipe de advogados do ex-marido é que Ana Hickman não tem colaborado, acima de tudo, com o acesso do pai à criança, ao filho do casal. Segundo o próprio Alexandre Corrêa, ela deveria entregar o filho aos parentes para que pudessem passar juntos as férias, ou seja, entregar o filho aos avós paternos. Só que isso não aconteceu. E aí a gente tem esse documento que foi elaborado, entregue ao juiz de direito da vara da família do Foro de Itu, interior aqui de São Paulo. E qual que é essa alegação? Segundo Alexandre Corrêa, o filho do casal deveria passar férias com o pai. Além disso, a apresentadora, segundo o Alexandre Corrêa, está permitindo apenas um acesso muito rápido nesse encontro de pai e filho para um lanche no final da tarde. Uma outra alegação que Alexandre diz é que Ana Hickman teria alegado que iria para a praia com amigos e levaria o filho junto, o que teria impedido o acesso do pai, dos avós paternos à criança. Por isso, caracteriza crime, alienação parental. Então, a gente reitera aqui o ex-marido de Ana Hickman fazendo esse pedido de prisão da apresentadora em até 24 horas. E os advogados, o corpo de advogados que trabalha para o ex-marido Alexandre Corrêa, está dizendo o seguinte, que precisa de reforço policial. Por quê? Porque a apresentadora não tem colaborado com a justiça. Esse é um pedido, um documento que foi elaborado e enviado à juíza. Vamos só lembrar que em dezembro, no fim do ano passado, 2023, a juíza, que está cuidando do caso, determinou a presença de Ana Hickman e de seu ex-marido, Alexandre Corrêa, a uma oficina de pais por videoconferência. Isso deve acontecer agora, no final desse mês de janeiro, dia 31. Ou seja, o casal terá de participar de uma oficina de pais, segundo a justiça, para que possam ter aí um ambiente mais saudável com relação à criança, para que eles consigam ter uma relação melhor, para que, segundo a justiça, a criança não sofra adiante desse cenário. Mas a gente reitera aqui, portanto, esse pedido feito pela defesa, pelos advogados de Alexandre Corrêa, para que a apresentadora, Ana Hickman, seja presa em até 24 horas. O motivo? Alienação parental. A Ana Hickman não estaria colaborando com esse acesso de pai a filho, ou seja, teria disponibilizado o filho apenas por um lanche rápido, sendo que, segundo o pai, ele teria de passar as férias com ele. É claro que a gente entrou em contato, como prezo bom jornalismo, com a defesa de Ana Hickman, para saber o que ela pensa disso tudo, qual que é o posicionamento da apresentadora, mas, até o momento, a gente não recebeu respostas, portanto, a gente está aguardando esse posicionamento da defesa da apresentadora, para que a gente possa trazer aqui também, ao longo da programação da CNN Brasil. E, claro, estamos de olho. Esse que é mais um capítulo dessa confusão toda, envolvendo Ana Hickman, apresentadora, e também seu ex-marido, o empresário, Alexandre Corrêa. E, claro.